Áustria e Alemanha são ambos países amigos e são ambos países que respeitamos profundamente no sistema internacional, aliás, com grande frequência, vemos-nos no mesmo lado da Alemanha e da Áustria nos debates sobre questões internacionais. Dito isso, só para fazer uma referência ao percurso histórico da nossa candidatura, Portugal e a Áustria tinham uma candidatura chamada Clean Slate, ou seja, uma candidatura em que há dois candidatos para dois lugares e é isso que acontece na generalidade dos diferentes grupos regionais, apresentam sempre um candidato para um lugar, dois candidatos para dois lugares. No nosso caso, de forma relativamente tardia, a Alemanha apresentou uma candidatura, porque a Alemanha considera que, sendo um país grande, poderoso, deve estar com grande regularidade no Conselho de Segurança. E isso é incómodo porque obriga países amigos a escolherem entre amigos. De qualquer das maneiras, a nossa campanha não se baseia, não pode nem basear-se em qualquer abordagem crítica de países que nós respeitamos e vemos como amigos, a Alemanha e a Áustria. Consideramos, no entanto, que temos argumentos únicos, temos argumentos que eles não têm e são esses argumentos que formam a base para a nossa campanha. Estou aqui a pensar muito em particular do nosso compromisso em relação aos oceanos. Isto não é algo que nasceu ontem, não é algo que foi produzido para efeitos de campanha, não é, digamos, uma linha de marketing para angariar votos. É um compromisso profundo da política externa portuguesa, radicado na história de Portugal ao longo dos séculos, muito enraizado também naquilo que tem sido o trabalho multilateral feito por Portugal na última década, década e meia, consubstanciado também pela realização em Portugal da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Este é um momento de olhar também para a problemática dos oceanos e da segurança, nomeadamente porque a subida do nível do mar, questões relacionadas com o aumento da temperatura dos oceanos, produzem impactos em termos de segurança que são profundos para alguns países mesmo existenciais e para muitos outros países, países costeiros, países insulares, são questões de primeira ordem em termos de segurança. Ora, quando falamos disso, o que sentimos é a enorme tração desse argumento, enorme receptividade em relação a esse argumento. Eu penso que os dois países que são nossos adversários na campanha, nenhum deles tem o percurso em matéria de promoção do bem-estar dos oceanos que nós temos. Isso é um exemplo. Outro exemplo da, digamos, da singularidade da nossa candidatura tem a ver com a nossa capacidade de nos relacionarmos com países e povos nos quatro cantos do mundo. Fizemos-no no passado e é espantoso o número de interlocutores que eu tenho, da Ásia, do Pacífico, que me fazem referências históricas a Portugal. Nós não somos um elemento desconhecido do sistema internacional que aparece de repente para pedir um voto. Somos, pelo contrário, uma entidade que eles reconhecem, que os trabalhos reconhecem. Temos também o engenheiro António Guterres, que não faz campanha por nós, nem pode fazer, seria uma violação daquilo que é o seu dever de neutralidade em relação aos Estados. Contudo, o engenheiro António Guterres desempenha o papel que desempenha, em parte porque tem as melhores qualidades que se encontram num português. Qualidades universais, com uma abordagem universalista, humanista. E também, portanto, eles olham para nós, de algum modo, da mesma maneira como olham para António Guterres, alguém que fala com todos, procura escutar, ouvir e compreender e com base nisso construir bases para entendimento.